Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Moradores solicitam reposição de uma lâmpada em um poste em frente ao bloco 24 no conjunto habitacional Vivendas da Lagoa em Jacobina. Daiane Costa, há quanto tempo esta escuridão causa insatisfação para você e para os moradores? Tiara, eu acho que já tem mais de duas semanas isso. Por causa que essa escuridão aqui, tipo assim, a gente não pode nem deixar as crianças virem brincar. Às vezes fica assim chorando, eu quero brincar, eu quero brincar. Não tem como a gente deixar essa escuridão, porque é muito perigoso. Ou querendo ou não é perigoso. E é chato para a gente, moradores daqui, não poderem nem sentar na porta por causa dessa escuridão. E aí eu peguei e falei, né, vou falar com o Augusto para ver se ele vem aqui para nós gravar, alguma coisa assim, para ver se eles vêm aqui e resolvem o problema da gente. Porque está ficando muito chato. Esse tempo todo a gente no escuro e ninguém vem cá resolver o problema. Como você também relatou em off, você tem uma filha que estuda à noite. E queira ou não, fica um clima de insegurança. Sim, Tiara, na verdade, ela estuda à noite e ela chega às 10h30. E aí eu tenho que ficar esperando ela, por causa que é muito perigoso, para ela ter vindo às 10h30 sozinha. E fazer esse percurso do ponto até aqui em casa, eu tenho que ficar esperando ela. Porque é muito perigoso, querendo ou não, é perigoso. Principalmente para uma jovem, né? Aí ver se resolve, né, esse problema aqui de vir colocar essas lâmpadas para ver se as coisas melhoram mais. Daiane, pelo que observamos, não é só o poste aqui no bloco 24. Mas em frente também já tem um que está praticamente apagando. Sim, Tiara, em frente também tem, e mais lá em cima. Às vezes está numa escuridão do nada aqui, que o povo tende a andar com a lanterna do celular ligada para poder enxergar alguma coisa. É uma escuridão total aqui. Hoje, algumas lâmpadas ali estão acesas, mas tem vezes que não estão, estão todas apagadas. Então, seria bom alguém viesse dar uma olhadinha, verificar, dar mais uma assistência a gente aqui. Porque está muito chato mesmo, muito chato mesmo. A gente precisa de privacidade, não tem de estar sentando na porta, no calor danado, a gente às vezes quer sentar. E não pode sentar, por causa dessa escuridão, que é muito escuro. Aqui é uma região que tem bastante árvores. E com as luzes apagadas, deixa ainda um clima mais sombrio. Sim, Tiara, é verdade, né? Por causa dessas árvores, aí fica mais sombrio, mais escuro ainda. E causa um clima de insegurança para a gente morador que mora aqui. A gente quer ir no mercado, comprar alguma coisa e fica inseguro de ir até o mercado comprar. Só para fazer um teste, vamos apagar a nossa iluminação só para ver como realmente fica aqui. É, Tiara, está vendo como é que fica? Tudo escuro e está mais clarinho porque as lanternas, a lâmpada ali, hoje estão ligada. Mas não são todos os dias que elas estão ligadas. Mas é muito escuro aqui, muito escuro mesmo. A gente que é adulto tem medo de sair na rua e imagina a gente deixar nossas crianças. Eu mesmo tenho que jogar o meu lixo da pia, eu tenho que jogar mais cedo porque de uma hora dessa em diante, tem vezes já está tudo escuro, não tem nem como eu ir jogar o lixo fora. Está causando bastante insegurança para a gente moradora aqui. Daiane, então fica o convite para que o órgão responsável da prefeitura possa trazer uma solução para este problema. Sim, Tiara, né? Eu peço que eles venham ver se eles dão alguma solução para a gente aqui. Eles venham colocar as lâmpadas para a gente se sentir mais inseguro, que a gente está muito inseguro aqui. Como eu já falei para você as outras vezes, a gente não pode nem sair na rua. Com imagens de Luiz de Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia.